Pensando sempre em aumento de vida útil do seu equipamento, você não tem que ficar parando toda hora, então pega essa dica aqui que eu vou passar pra você. Atender mulheres normalmente é fácil, né? O rosto é bem lisinho, mesmo que não seja, esteja craquelado, mas você tem uma passagem suave do seu transdutor ultrassônico. Porém, às vezes em homem é um pouquinho mais chato, então se liga nessa dica que eu vou te dar agora. Cara, homem, barbinha feita, bonitinho, se possível, no dia da sessão. Às vezes faz um dia antes e nascem aquelas barbas que parecem arame farpado, né? Pelo amor de Deus! Você passa a mão, até fura o dedo. Jesus toma conta. Furou seu dedo? Vai furar também a sua película. E você vai lá, tá atendendo o senhor e pum, furou a película, começa a sair aguinha, o gel começa a escorrer, furou. Vai ter que trocar. Ah, você troca, pega outra, vai de novo, fura de novo. Você perde película. Cada película dessa, mais ou menos, sei lá, R$150, uma peliculazinha, mas você não quer perder. Então, homem, no dia, faz a barba bonitinho e aplica. Ah, Diogo, meu paciente não quer fazer barba. Então você vai, obviamente, usar o HiPro, aonde ele não tem barba. Porque também, com aquele monte de barba, como você vai entrar em contato com a pele, né? Então anota essa dica aí, barbas por fazer, tem que fazer, pra não perder a sua peliculazinha. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho